E agora a gente fala das eleições municipais que devem acontecer em outubro deste ano. O Tribunal Regional Eleitoral está se preparando para esse pleito e uma das preocupações do órgão é garantir que tudo corra dentro da lei. Os detalhes a gente acompanha na reportagem de Naena Bricá. No dia 6 de outubro acontece o primeiro turno das eleições municipais, onde os eleitores irão escolher prefeitos e vereadores. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso já começou os preparativos para o pleito em todo o estado. A gente está a menos de 90 dias das eleições e é importante a gente ter esse bate-papo, esse compartilhamento de informações, transparência acima de tudo. Então hoje a gente falou um pouco da segurança das eleições, que envolve todas as forças policiais, questão orçamentária, questão das urnas eletrônicas, enfim. Tudo mostrando o que o tribunal tem feito até o momento, o que o tribunal pretende fazer e mostrando a transparência de todo o processo. Mato Grosso é um dos estados do país com maior extensão territorial. Isso significa que temos muitos locais de votação. Ao todo são 1.515 espaços e desse total 175 são considerados de difícil acesso. No estado temos 8.796 sessões eleitorais, divididas em todos os municípios. A gente se reúne para saber, principalmente nas áreas indígenas dos povos originários, onde há uma certa cautela para que dê apoio a eles. E o GGI tem essa função. Claro que tem inúmeras outras situações a ser discutido nesse gabinete. Mas os principais é a segurança, tanto do eleitor, quanto a segurança em geral das eleições. Cuiabá está entre seis capitais, onde o atual prefeito está no segundo mandato e não pode ser candidato à reeleição. A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto, prazo estabelecido pela justiça eleitoral. A preocupação nossa é fazer com que todos consigam votar na maior tranquilidade possível no estado inteiro. O orçamento previsto para este pleito será de aproximadamente 22 milhões de reais. Entre as despesas estão inclusas transporte, alimentação, transmissão via satélite e material gráfico. Cada eleitor custa 8 reais e 49 centavos. Tem que trabalhar com os valores reduzidos, né? Sempre, mas foi um avanço pequeno na situação de 2022 para 2024 agora. O valor que nós vamos ter disponível para fazermos toda a eleição em 2024. Uma das novidades para este ano é a resolução 23.732, que responsabiliza as plataformas por divulgação de fake news. As big techs agora terão que estabelecer medidas para prevenir e corrigir a desinformação. E todo o conteúdo feito por inteligência artificial deverá ser sinalizado. Outra novidade para Mato Grosso é que este ano teremos 142 municípios participando do pleito. Em Terra Nova do Norte, aproximadamente 4 mil eleitores participarão da votação, escolhendo um prefeito e novos vereadores. Temos o aplicativo que chama Resultados, o aplicativo que é o boletim da mão. Então, qualquer eleitor terminada a eleição, um QR Code, simples QR Code no celular, ele já vai poder ali ter todo o resultado. Votos em brancos, votos nulos, quantos cada candidato teve, enfim. Então, acho que o mote do Tribunal é ter a questão da transparência acima de tudo nessas eleições. Outro assunto importante destacado pelo TRE Mato Grosso é a segurança das urnas eletrônicas. O Estado tem 10% a mais de equipamentos que o necessário para a realização do pleito. Mato Grosso tem um número de urnas que é suficiente para toda a contingência do Estado. A contingência é aquela que a gente mantém como reserva. Então, a gente tem hoje perto de 9 mil sessões e a gente tem mais de 10 mil urnas. Então, a gente tem bem mais que 10%. Se uma a cada, sei lá, 10 a cada 100 urnas desse problema, a gente ainda teria como substituir sem problema. E o nosso índice de problema histórico é menor que 4%.